Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor, seja bota fanático! Para o jogo treino deste sábado às 4 horas da tarde na Fazenda São José em Serrana, o técnico Alexandre Ferreira já deve poder contar com vários reforços apresentados pelo clube. O adversário será o mesmo Novo Horizontino que venceu o tricolor na última semana em Novo Horizonte. O zagueiro Elissa Biá e o Meio Henrique devem estar entre os titulares. Mas agora nesse jogo vai ser diferente, eu acho que já deu para trabalhar mais, eu acho que os caras que vêm chegando já vão poder treinar, já vão poder dar uma cara melhor para o time. E a gente vai acostumar a vencer, é jogo treino, é coletivo, a gente tem que acostumar a vencer. É um jogo amistoso, mas a gente sabe que dentro de campo não tem isso, a gente quer ganhar de qualquer jeito. Queríamos ter ganho, sim, mas infelizmente a parte física nos prejudicou um pouco, acredito eu. Mas agora nesse jogo aqui tivemos uma semana para estar trabalhando, vamos estar entrando firme para estar conseguindo essa vitória aí. É, quando se ganha, para nós seria o normal, né? Daí se perde, a gente, para os torcedores assim, a gente está, sei lá, ruim assim, nós estamos mal. Mas isso é normal de toda temporada, mas acredito eu que esse final de semana a gente vai reverter esse placar. E sobre entrar jogando, isso daí quem deixa para o Alexandre, né? Mas já estou, creio eu que já estou numa condição bem melhor que final de semana passada. Tchau, tchau. Tchau.